Mais os meus especiais cumprimentos aos nossos convidados, agradecer a vossa participação. Acho que é um momento fundamental para clarificarmos um conjunto de matérias que têm andado aí na comunicação social e da forma como andaram, não esclareceram nada, portanto, a nossa população e acho que a oportunidade que tivemos hoje aqui foi muito importante para esclarecer um conjunto de matérias. Aliás, ficou provado hoje aqui que um conjunto de falácias que avançava ultimamente ou nos últimos tempos perderam o seu efeito. Uma delas tem a ver com a questão da pressão do Governo anterior, pressão ou não, e ficou claro aqui que não houve nenhuma pressão sobre a Comissão de Vencimentos para, ou qualquer influência, na sua decisão sobre as remunerações, portanto, destes responsáveis que estão nas entidades reguladoras. Esta é uma matéria para mim muito clara, ficou evidente, está no vosso relatório, mas também ficou clara na posição e na resposta que deram ao meu colega deputado, Carlos Silva. Portanto, esta é uma primeira falácia que desaparece nesta sessão. Depois, há aqui umas matérias que são importantes na nossa perspectiva, porque nós acreditamos e valorizamos muitas entidades independentes. Para já, dar nota que foi o PSD, portanto, o Governo anterior, PSD com o CDS, que decidiram criar um novo regulador para o setor, portanto, era decisivo que a aviação civil tivesse também este regulador, portanto, uma situação fundamental para esta área económica do país. Era uma função que não existia. E dar nota que também o processo de designação dos responsáveis que vieram a ter funções, portanto, e têm funções nas entidades reguladoras, eles tiveram um processo de avaliação pela Cresap. Coisa que outros elementos que estão aqui... Não, não. Os vossos realizinhos são engraçados, porque eu lembro os tempos em que não havia Cresap, os tempos em que as pessoas eram escolhidas para a administração, nomeadamente... Não, 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 não. Estamos a falar de antigos governantes, temos aqui exemplos concretos do tempo de Sócrates, em que iriam diretamente o Governo de Paércio. Os senhores, esquecem. Convencimentos de 14 mil euros. Dar nota aqui também, portanto, os senhores esquecem, dizem o que querem. E fazem as perguntas muito cirúrgicas. Quem é que nomeou a Comissão? Não sei qual é a intenção. Bom, senhor professor, o senhor foi administrador da Aina Com, nunca criticámos isso no tempo, em 2006, 2009, no tempo do Governo de Zé Sócrates. E bem, portanto, nunca questionámos quem o nomeou, quem não o nomeou. Esteve lá, esteve muito bem, porque tem capacidade para isso. Não, não, não é inquestionável. É que vocês gostam de fazer as questões cirúrgicas para obter respostas muito duvidosas. Deixe-se a nota, deixe-se a nota, deixe-se a nota. É pá, peço desculpa, não para de interromper ao seu Presidente. Os apartes, como é que o Sr. Deputado, só um minuto, só um minuto. Os apartes são sempre emitidos. O terrorismo verbal. Os apartes são sempre emitidos, eu já disse, e se tiverem piada, ainda mais. Agora, e insisto também, e figuras regimentais, há várias para poderem utilizar. Portanto, deixe-se o Sr. Deputado concluir a intervenção e depois falaremos. Bem, o que nós entendemos é que um modelo de regulação forte e independente é decisivo e também faz com que os cargos não sejam considerados como aquilo que entenderam de gestores públicos. Estamos a falar de um regime especial diferente, em que tem uma asignação muito própria. Não estamos a falar de gestores públicos. Esta é outra falácia que tem que ser quebrada hoje aqui. Estamos a falar de responsáveis que são pagos, não são pagos pelo contribuinte, são pagos pelas entidades reguladas. Portanto, esta é outra matéria que tem que ficar bem esclarecida. Portanto, as perguntas são simples e sintéticas. A situação comparativa com outros países, para nós é muito importante que isto fique bem claro. A questão, também fica clara esta questão de quem paga remunerações, que o contribuinte não tem nenhuma oneração. A comparação com outras entidades reguladoras. E deixo aqui duas perguntas finais. Não, deixo aqui duas perguntas finais. A primeira pergunta final, termino mesmo, Sr. Presidente, é, para os partidos que suportam esta governação da geringonça, se já tomaram alguma iniciativa para alterar a lei? É que os senhores falam, falam, mas não dizem nada. Iniciativa zero. Se vocês quiserem ir à iniciativa para baixar os vencimentos, para ficar bem claro, nós alinhamos nessa iniciativa, alinhamos, Sr. Senhora. E começando já, e termino aqui, pela CMVM, quero ver o que é que os senhores vão fazer com a CMVM daqui a pouco tempo. Muito obrigado, Sr. Partido. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra.